As políticas públicas de combate à AIDS no Brasil, que há 23 anos garantem o tratamento de graça pelo SUS, tem aumentado a qualidade e o tempo de vida dos pacientes. Veja na reportagem. O Brasil mais que dobrou o tempo de sobrevida de pessoas com AIDS. É o que aponta um estudo financiado pelo Ministério da Saúde. Entre 2003 e 2007, já com oferta de medicamentos, 70% dos adultos e 87% das crianças diagnosticadas com AIDS tiveram sobrevida superior a 12 anos. Em 1996, antes da estratégia de combate ao HIV e AIDS, a sobrevida desse público com a doença era de apenas 5 anos. Cristiano é presidente de uma ONG de assistência aos portadores de HIV e AIDS. Ele é soropositivo e diz que houve avanços no tratamento da doença, mas lendo que prevenir ainda é melhor. A gente não pode aproveitar esses dados positivos e se acomodar e achar que está tudo bem. Viver com AIDS não é fácil. Além da distribuição de coquetéis para o tratamento da AIDS, o Brasil também investe cada vez mais na melhoria do diagnóstico com ampliação do acesso à testagem. A ideia é reduzir o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento. Atualmente, estima-se que mais de 860 mil pessoas vivam com o vírus HIV no Brasil. Quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, quanto mais cedo você iniciar o tratamento, quanto mais regular nesse medicamento você for, menor a chance de você evoluir para a AIDS e com isso você ter efeitos adversos dessa doença.